Olá, professor Cobori, tudo bem? Meu nome é Newton, sou de Maringá, Paraná. Agradeço o conteúdo de qualidade que o senhor disponibiliza. A minha dúvida é a seguinte. Quando ocorre a cisão entre duas empresas, como aconteceu recentemente com a B2W e as lojas americanas, o que o investidor que possui esses papéis deve fazer para calcular os novos preços médios? Obrigado. Newton de Maringá. Newton, isso aqui é meio complexo. Acho que dificilmente você vai achar algum investidor que consiga fazer essa conta. Eu vou explicar aqui por quê, tá? Inclusive, na disciplina de fusões e aquisições que eu dava no IBMEC, eu ensino isso aí como relação de troca de ações e o que a pessoa tem que estar... A pessoa aqui, como é uma aula de fusões e aquisições, é para quem assessora processos de fusões e aquisições. O que você tem que se atentar nessas trocas de ações, quando você faz um negócio trocando ações, onde é que está a armadilha do negócio, que acho que é o que você quer saber? Onde é que está a armadilha ali que um lado está perdendo dinheiro? Geralmente é o lado que está sendo incorporado. Tem uma lógica por trás disso. Talvez um dia eu fale, mas como é uma coisa muito específica, né? Mas vamos lá. A cisão, na realidade, foi uma fusão. Mas eu vou explicar por que foi cisão e fusão. Cisão é quando você separa, né? Fusão é quando você junta. Então, tem que explicar aqui a estrutura societária, né? A loja americana, a física, a loja física americanas, ela tem 60% do que eles criaram lá da B2W. Então, 60% da B2W é da loja americanas física, as lojas. A loja operacional, né? E a B2W, ela é dona das operações digitais, da americanas.com, shoptime e submarino. Então, era uma operação digital. Aqui as lojas digitais e aqui a loja física. Então, a loja americanas física tinha 60% da B2W, que eram essas lojas digitais. Tá ok? E aí, o que aconteceu nessa... Por que chamaram de cisão? Cisão porque eles pegaram os ativos operacionais da americanas física, os ativos operacionais da americanas física, fizeram a cisão, tiraram da empresa. Tá ok? E aí, a americana que sobrou, que como tirou todos os ativos operacionais, ficou uma coisa... Falar, mas sobrou o quê? Virou um veículo de investimento. E aí, o que sobrou da americanas, eles pegaram e fizeram a fusão com a B2W. Então, a loja americanas continuou existindo aqui, mas sem ativos, que fez a cisão dos ativos. Os ativos passaram para a B2W. Então, o que aconteceu? A B2W agora, ela tem as operações digitais do Submarino e do Shoptime, e a loja americanas toda. A operação digital e a operação física, porque fez a cisão dos ativos operacionais e veio para a B2W. Inclusive, a B2W vai mudar de novo, esse é a Americanas SA. Não sei se vai mudar ou já mudou. Então, e aí, só continuou a loja americanas aqui, só que ela continuou agora como um veículo de investimentos. Quem não quis participar dessa operação, o acionista que não quis participar dessa operação, ele tinha o direito de retirada. Então, ele tinha o direito de falar, não quero fazer parte disso, quero o meu direito de retirada. E foi feito esses cálculos de quanto ele deveria receber. E quem ficasse ia trocar ações. Essa relação de troca de ações que eu falei para você que o cara tem que entender bem, porque sempre tem um lado que perde. geralmente é o lado que está sendo incorporado. Então, tinha o direito de retirada, não quero participar disso. Vai receber uma graninha ali por ação e saiu da operação. Quem continuou ia receber ações da nova B2W, que agora é a Americanas SA, como troca por essa parte que cindiu. Entendeu? Então, é como se tivesse uma empresa aqui. Minha empresa é a loja e o e-commerce. Estou simplificando, né? Aí veio e falou, você é acionista da minha empresa. Aí fala, não, vou vender a loja física, vamos tirar a loja física, vou fazer uma cisão aqui na empresa, eu fico só... Não, na realidade eu falei que do e-commerce eles não têm e-commerce, né? Então, vou tirar a loja física e vai ficar só o CNPJ da empresa aí. Você cuidando desse CNPJ. E essa loja física fez a cisão, então vai para outra empresa ali que inclusive eu sou dono, né? Eu sou controlador. Ok? Aí você que é meu acionista fala, ah, mas não queria participar disso não. Ela fala, então tá bom, você tem o direito de retirada, você recebe aqui o que eles calcularam e você sai fora. Aí tem o outro, ou você fala assim, não, vou ficar. Pô, mas agora eu vou ficar só com... Eu tinha a loja física, né? Porque eu era acionista da Americanas, loja física, e agora não tem nada. Tirou a cisão e passou para lá e aí eu fico com o quê? Então, quem ficou, recebeu ações da nova B2W, que virou a Americanas SA, recebeu ações que era como se eles estivessem comprando essa parte física, entendeu? Então agora eu era acionista da Americanas, teu código na bolsa é a Lame, Lame 3, Lame 4. E agora eu sou acionista da Americanas e tem uma parte também, se bem que a Americanas tinha 60%, só que também mudou essa relação, né? Ela tinha 60% da outra, agora se me engano é 38, tá? Eu não sei porque eu vi na época lá, não lembro os números de cabeça. Então tinha 60%, agora tem 38, então você que era meu acionista ficou, você não pode perder, você tinha 60%, a outra agora tem 38, e agora você também não tem a parte física aí, fizeram a conta e a nova B2W, né? Vai passar uma parte, uma relação de ações e trocar com você. Como eu disse, é meio complexo, você tem que ver passo a passo para saber como isso é feito, tá? Então o investidor comum tem como fazer essa conta e saber? É muito difícil você encontrar alguém que vai fazer essa conta, tá? E aí E aí Obrigado.